Olha! Eu estarei riscando minha vida todos esses anos Contenando você de todos os erros que você tem Eu fiz tudo isso porque de suas promessas Você me promete que você vai morrer quando eu morrer Eu prometo que quando o problema vem meu caminho Você será. Não tô pute instantâna de noite Mas quando o problema vem, não consegue o problema Quando quando o problema vem para mim Você será. Isso é, você será. Isso mundo estáœt Also será. Yesterday Becomes Tomorrow When Lies Becomes The Truth The Future Becomes The Past The Future Becomes The Truth The Future Becomes The Truth The Future Becomes The Truth Like A Preacher Man In The Church Yeah, Preaches Until Tees Run Down His Face But When The Sun Goes Down He's A Holy Can I See When The Sun Goes Down He's A Witch And He's Doing All This In The Creator's Name Do You Think This Is The Way God Once Said To Be? This World Is Turning Around Yesterday Becomes Tomorrow When Lies Becomes The Truth The Future Becomes The Past Yeah! Or To You This Way Or To You This Way There is no drug in this world 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 There is no drug in this world